Olha pessoal, você aqui já morou no Cacoal, vou mostrar aqui, vou passar pelo fundo da torre aqui, da Embratel, pela linha 8, para você ver como é que está aqui. Não sei o que passou, já passou, não faz muito tempo, é estrada de chão, minha câmera vai ficar balanceando, tremendo aí, mas dá para você ter noção, né? É uma construção grande aqui, né? Não sei que construção que é, parece que é uma grande, né? É uma grande do, não tenho certeza não, tá? Acho que é a grande do Piarara, Comércio e Indústria Piarara. É uma granjinha bem grande, acho que as maiores de Cacoal. Olha, estrada de chão, vai ficar tremendo aí, alguém vai falar que está vibrando muito, né? Olha a estrada de chão aí, vamos andar, vamos andar, vamos andar. Eu estou querendo sair lá no Teixeirão, tá? Vamos lá no Teixeirão. Olha, estão os morrinhos meio grutos aqui, hein? Um dia para trás, eu ia passar com o caminhão carregado aqui, mas não dá para passar, não é muito gruto. Olha aí. É pesadinho, tá? Olha. Rapaz, até o carrinho sentiu o morro. A pirambeira, rapaz. Por aí, não sei se dá para ver, mas a pirambeirinha é alta. Desculpa a tremedeira aqui. A tremedeira, o suporte meu é meio comprido da câmera aqui, né? Aí fica vibrando ainda, estrada de chão ainda, né? Para a esquerda você sobe na torre e aqui vamos descer, sai lá no Teixeirão. Aí para a esquerda ali, você viu, é para ir para a torre da Embratel. Aqui é a linha 8, né? Linha 8. A última vez que eu passei aqui, estava bem ruim, tá? Agora está bem mais melhor. Vira a câmera um pouquinho para o lado. Eu acho bonito lugar morrado assim, eu não sei vocês aí. Eu gosto muito, tá? Já passei para aquelas ladas ali de Minas Gerais. Rapaz, o sentido da Belo Horizonte, dizia aí, é parecida. Parecida de São Paulo, o sentido da Belo Horizonte. Rapaz, eu gostei daquele lugar ali, tá? Muito bonito ali, muito bonito mesmo. Cada um tem um gosto, né? Gosto de lugar mais plano. O único lugar que eu não gosto de morrado é que tem pedra, né? Se tiver pedra demais, eu não gosto não. Nossa, pedra grande, né? Tem lugar que é morrado, mas não tem pedra, né? Esse lugar aqui, parece que não tem pedra não. Se tiver, é pouco. Se você gostou, compartilhe, comente aí. Olha, para você que nunca passou aqui, ou já passou muito tempo, tem terreno para vender aí, olha. Estão formando casinha para ir para cá. Tem bastante casa. Olha aí, tem bastante casa. Esse sentido aqui, nós já estamos no sentido do Teixeirão. Vai, o Teixeirão. Chacra Quintão. Eu sei que você vai falar assim, se você filmou. Se você filmou mato. Estou filmando a estrada aí, para vocês verem, né? Para quem faz tempo morou aqui, no Cagual, né? Talvez ele nunca passou por aqui. Aqui é a linha 8, saindo lá da BR. A bolinha de café bonitinha aí. Bonitinha. Faz tempo, 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 tempo. Que eu passei aqui, nem sei quando. Eu estou passando por aqui. Estou vendo uma... Sai lá do serviço. Uma panca ali de verdura, muito bonita. Vamos ver se ela está lá ainda, né? Vamos ver se ela está lá ainda. Na beira da Rodolví do Café ali, né? Vamos ver como é que está cheio de casa aí, já. Eu vou colocar o passeio que tinha muito pouquinha casa, hein? Muito pouquinha mesmo. Muito pouquinha casa. Chacra ainda, né? Mas... Tem uma datinha, né? Aqui é a Rodolví do Café. Para a direita. E para a esquerda. Para a esquerda é Teixeirão. Para a esquerda é Teixeirão. Aí, ó. Saindo um assolto. Aqui sente Teixeirão. Do lado aqui virou bairro puro. Qualquer dia. Eu vou filmar aqui para dentro. Que eu ia andar aí para dentro. Para vocês verem como é que está. Vou filmar aí. Barraca da Pamonha. Barraca da Pamonha. Aqui é o antigo guarda-mirim. Não sei se é ainda, né? Guarda-mirim. Não posso te dizer se está funcionando ainda, né? Do lado esquerdo aqui, ó. Fizeram umas ruas que cortaram. Está abandonado. Acho que não deu certo o projeto de bairro ainda não. Tem muita democracia para abrir, né? Muita democracia. Bom, pessoal, é isso aí. Já mostrei o que eu queria mostrar aí. Comenta e compartilha se você gostou. Comenta embaixo se você já morou aí. Já passou por aí. Se você já passou por aí. Comenta embaixo aí também. E olha mais os vídeos meus aí. No canal aí. Inscreve. Muitos obrigados a todos aqueles inscritos aí. Valeu. Tchau. Fiquem com Deus.